It's Morbin Time! It's Morbin Time! E a gente pode rever o nosso vampirão, o Mórbius, ainda este ano em um dos filmes do universo da Sony do Homem-Aranha. Isso é uma boa notícia? Olha, eu acho que não. Pare imediatamente de fazer isso, Sony! Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, trazendo essa notícia que é muito interessante, eu vou falar pra você. A notícia em si não é legal, mas tudo que envolve ela é. Então já fica aqui com a gente, se você gosta desse universo do Homem-Aranha, tá curioso aí pra saber como que vai ser Madame Téia, Craven e Venom 3, que são os filmes da Sony desse ano, fica aqui com a gente, porque aqui todas as informações, os vazamentos, você acompanha, tá certo? E tem muita coisa gigantesca chegando pra você aqui comigo nesse ano. Certo? Vamos lá então pro Beyond Reporter, né? O repórter que é brasileiro e que tá trazendo muito vazamento top, aí desde o final do ano passado, a gente conheceu ele aí, né? E ele tá trazendo realmente muita informação. Ele vazou muita coisa já de Madame Téia esse ano, né? Claro que o filme vai estrear agora dia 14 de fevereiro, aí a gente vai saber se é verdade ou não, mas eu tenho acreditado que sim, ok? Porque coisas dos filmes do ano passado, de The Marvel, lançamento de trailers, ele tem acertado bastante, ok? Então vamos lá, porque ele postou isso daí, ó. Se a Sony Pictures não cortar, teremos um gostinho do amado Morbius esse ano. É, meus amigos, Morbius é muito, muito, muito emocionante. E aí, essa publicação, ela é engraçada porque ele postou isso daí e apagou algum tempo depois. Sim, ele postou e apagou. O que significa isso? Bom, vamos juntar com essa outra informação que ele tinha trazido mais um tempo atrás, né? Que ele falou o seguinte, ó, em Craven, o Caçador, temos uma cena pós-créditos muito boa para o futuro filme do Cesteto Sinistro. Mas eu aposto que a Sony Pictures vai cortar essa cena, se a cena for verdadeira, claro, né? Isso vale pra todo mundo, né? Até o próprio cara escreve isso. É porque, assim, havia um roteiro antigo de Craven que falava que a gente já tem uma cena pós-créditos onde o Craven ia ouvir no rádio que tinha um vampiro e um abutre assaltando um banco. O vampiro é o Morbius e o abutre é o abutre do Michael Keaton, né? Que a gente viu na cena pós-créditos de Morbius, aquela cena ridícula, etc e tal. Não estamos aqui pra julgar as cenas, ok? Eu não sei como eu vim parar aqui. Tem a ver com o Homem-Aranha, eu acho. Então, essas informações estão se complementando agora. Então, cena interessante pro Cesteto Sinistro, já linkando o Craven com o Morbius e com o abutre. Talvez em Venom 3 a gente veja alguma coisa. Aí vem o repórter aí, né? O Beyond Reporter, falando que a gente pode ver o Morbius ainda esse ano. Então deve ser em Craven. Pode ser que seja em Madame Teia? Pode ser. Eu não acho. Pode ser que seja em Venom? Pode ser. Eu não acho. Eu acho que se for, vai ser já em Craven. Aí numa cena pós-créditos, se eles não cortarem, né? Porque a cena pós-crédito de Madame Teia foi cortada, né? E segundo informações, essa cena teria o Homem-Aranha e o Venom. Não necessariamente uma cena dos dois juntos, ou seria uma cena do Venom falando sobre o Homem-Aranha, mas seria uma cena que envolveria o Venom e o Homem-Aranha. Não sabemos em que contexto o próprio Beyond Reporter, que trouxe esse vazamento recentemente, e eu trouxe aqui nessa semana passada pra vocês, no canal, né? Então as coisas estão saindo, as pistas estão se juntando. Vamos ver o que a Sony prepara pra gente. Fica de olho aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, que é muito importante. E a gente volta no próximo vídeo. Enquanto isso, você tem esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, falando tudo de Madame Teia, que é o nosso próximo lançamento aqui da Sony, desse universo do Homem-Aranha. Vai lá que tem muito vazamento, análises de trailer, tudo pra você aqui no canal. Tchau.